Pessoal, você que tem dúvida qual filme colocar no seu carro, vou mostrar. Esse daqui é um filme da 3M, anti-vandalismo, e ele fica todo escuro. A gente ficou com o pico na frente também. Então por que a gente coloca escuro? A cliente que pede. Porque ele quer a privacidade, não quer saber quem tá dentro do carro, se é homem, se é mulher. O pessoal tá com muito medo e tá sendo muito assaltado. Então ele não quer saber quem tá aqui dentro. Então é uma privacidade que a pessoa escolhe. Vem comigo, porque esse filme aqui tem um diferencial. Na hora que você entrar dele, você vai ver agora a visibilidade que ele tem. Ó pessoal, a gente tá dentro do carro. Então ó a visibilidade. Tem filme na frente, tem filme dos lados. E esse filme da frente, tantos dos lados também são térmicos. O anti-vandalismo da 3M, além de ser anti-vandalismo, ele também tem uma proteção térmica. E olha a visibilidade. E o filme que você põe no carro, que ele ficou meio opaco, sabe? Você não consegue enxergar bem do lado, do outro. Esse não. Ele é meio cristalino. Ele tem uma película muito pura da 3M, que é alta qualidade. Agora eu vou filmar lá fora pra vocês verem, eu aqui dentro, como que eu fico. Se você me enxerga ou não. Pra você ver a privacidade. Eu tô aqui dentro, tô dando tchauzinho. Tá vendo? Vou abrir aqui e vou dar tchauzinho. Tá vendo? Tá uma privacidade muito boa. Então dá pra gente identificar se é homem e se é mulher. Pessoal, vim na garagem do meu prédio pra vocês verem qual que é a visibilidade interna, ó. Do filme na garagem. Esse é o filme da 3M, com qualidade, com garantia. Você recebe um certificado. Ele não é aquele que vai criar bolhas, tá? Que não perde a garantia do carro também. A gente faz tudo padrãozinho, que a funcionária exige. E isso vai ficar com esse filme top. Aqui na Fábrica do Sonho tem um espaço só pra filmar. Filma lá no cantinho, só pra ter uma ideia, ó. É um espaço fechado, pra evitar o máximo de sujeirinha. É o melhor possível pra ficar com o filme top no seu carro. Eu sou o Claudio, você tá na Fábrica do Sonho.